Restaurante, Rancro do Vaqueiro, equipe de Teresina, é o Piauí, equipe da capital mais verde do Brasil. Bora aqui, bora, bora, Rancro, tá prestando a primeira boi, vem na Rúdula Técio, ele volta, vem no Moral, tá na pista, fica ligado, prepara, Teteco. Rúdula Técio, ele reautorizou, trabalha Luquias, Latécio, vai montando o Silebraio. Restaurante do Vaqueiro, circuito a vápia, esse ano de 10 anos, vai o campeão, Rúdula Técio, chama a potência, dá ganho, outro boi, ganho. Chegou na pista, Teteco Silva. Vem montando o Silebraio, prepara a nevieira pra votar, vem depois, né, prepara o Edo de Monsoro. Vem no Latécio, ele reautorizou, trabalha Luquias, Latécio, vai montando o Silebraio. Equipe do circuito a vápia, convidando pra 15 a 18 de março, 143 mil prêmios. Alô Paulo Zabulon, vem no Latécio pra faca, travando a canhota. Aleluia, hein? Vem pra pista, vai parar pra votar, Marcelo Nogueira, sobe da Marcelo, prepara o Vainéle. Pedão do curral pra começar o último Vadesio. Tudo pronto, vamos lá, Juno Latécio, chegando, prepara a vota, vem Luquias, dupla, que representa o restaurante, arranca o do Vaqueiro. Equipe Paulo Zabuloneto, prepara Tielo, Tielo, vem depois, Tielo, prepara Tielo. Tielo é Tielo, já vem, siga no Tielo. Tudo pronto, vem, gente, aperta aqui, aperta, balança, banhada, pista livre, liberada, arranca as cortinas, lá vai, boi. Vai Juno Latécio, vai Luquias, Latécio. Vai pra completar, soma o grau de seis bovinos. E o Latécio vai pilotando a máquina, tirando a banhada, montando o silo, é braio, restaurante do Vaqueiro. Equipe do circuito, a VAP, Teresinha, o Piauí, desce pra completar, Rúnio, chama na ganhota. O boinão resiste, a força do Vaqueiro cai. Valeu, boi. Como é que tá aí, Rúnio? E aí, gente, tá em alta. Total de boas? Seis boas, segunda roda lá. Vem pra pista, Marcelo Nogueira, vem lá, Marcelo Nogueira. E aí, gente, tá?